E aí, agora faz. Viu o esquema disso? Só fechei, abriu, agora foi. Só gambiarra. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Voltamos com a live aí. Vamos para o último episódio de Digimon World 2. Estou aqui com o Elias, está me ajudando aqui. Opa! E só vamos, bichão. Deixa eu só arrumar aqui. Deixa eu escrever no chat. Fala para a turma da F5, caso esteja com a tela preta ainda. O que começou? Começou. Vamos zerar, vamos zerar. Vamos lá, sem muitas enrolações. Bora subir essa DG. Essa aqui tem 24 andares, a outra tem 21, né? Tem 24. Ó, mudou até o cenáriozinho aqui, ó. Tem musiquinha única para ela também. Vamos colocar... Vamos colocar... Eu zero qual a equipe... Vou zerar, calma. Então, vamos ver esse daqui, ó. Aqui, peraí. Aqui, aqui. Fala aí, Renan. 25 e 4. Olha, a musiquinha tem essa. Meio que no espaço. Ué, Crab? Tem os Crabzinhos aqui, rapaz? Faz tanto tempo que eu não vejo os Crabzinhos. Ela, ela é. Ela é meio progressiva também. Ela vai subir nos andares, ela vai deixando os bichinhos mais fortes. Acho que é por isso que tem vários andares, então. Vem pra você relembrar, né? Reta final. Isso. Por isso que ela não tem muito bug, não tem nada, tá ligado? Ela vai começando progressiva. Ela não tem muito desafio. Não é que nem as outras, eu enfio o seu cu no segundo andar. E do 18 que tinha metal, você não era bom pra me pegar, né? 18. Beleza. Patamão. Tome vergonha, Patamão. Coitado, né? Eu vou deixar você viver, Patamão. A ousadia foi grande, hein? Tamanho dos brutos. Tão patamão de adversário. Só assim, tá ligado? Esse é coragem. O brasão dele não é coisa da coragem isso daí. Ah, porra. Né. Tá bom. Umas DGzinhas são tudo pequenininhos por enquanto, eu acho. Quando o patamão entrou na luta, você rebota, né? Quando entrou na luta, o bichinho... Eita, apagaram a luz, tio. Ah, você tá de brincadeira. Ah, você tá de brincadeira. Você não trouxe item. Eu não... Eu esqueci de reparar. Apesar que o mapa em si apareceu não é tão problemático. O problema se tirasse seu radar ali, que mostra mesmo o menuzinho. Vai na escura, né? Eu vou voltar... Caralho, isso foi... Começou, esses porra de banho. Caralho. Dizem que eu passei mais tranquilo aí nessa da trollando um pouquinho. Né, eu tomei um, né? Pior que vai ser foda, que eu não vou saber quando vai vir um quadradão, tá ligado? O que a outra live foi de poeça aqui, né? Já começou daquele jeito. É, vamos fazer o seguinte. Vamos sair e voltar. Vamos pegar as coisas. Melhor, né? É, porque toda hora que eu entrar no quadrado, que vai estar com armadilha, aí eu não vou ver eu pisar. Triste. Bom, ainda bem que foi no começo. Eu esqueci. Pior é que eu pisou. Eu esqueci de rechecar os itens. Pior é que pisou numa trapizinha que tirava justamente o mapa, tá ligado? Peraí que fui eu que vacilei que eu esqueci de vir com o item. De reparo. Peraí. Deixa eu ver o que que eu vou tirar. Pronto. Vou ter quatro itens de reparo. Pronto. Eu sempre ando com isso daqui. Acabou. Tipo, eu fui usando as DG e esqueci de reabastecer. Vamo lá, vamo lá, vamo subir de novo. Vamo lá, vamo subir de novo. letztinho, vamo subir de novo. Pra já, vamo incidents de novo, vamo abrir de novo. me ferrar, por isso que eu decidi voltar, e eu não ia via o quadrado e já ia pisar em todas as armadilhas que tivessem no começo, da sala. Vou dar uma checada de vez em quando, vamos lá, reta final, essa aqui é a penúltima DG, pra mim fazer o, aparecer o Kimeramon tem que colocar um patch, né? Isso, os caras desenvolveram um patch pra poder ativar ele, pra ele aparecer, ou você usa um GameShark, que eu acho que tem GameShark que consegue fazer aparecer também. Você chegou a fazer isso na sua live ou você não subiu, né? Não, eu nem entrei, tô enjoado dessa porra, lá não tem nada de interessante, não vou subir 99 andares por causa de um mito que o povo fica espalhando, então, foda-se. É, eu tô na dúvida se eu, porque não é oficial, né? Tipo, ele tava no jogo, ele tá nos dados do jogo, mas ele não foi pro final, né? Na versão final. Exatamente. Aí eu não sei se eu só subo os 99 andares ou eu coloco também só pra, né? Ah, só pra dar zoada mesmo ao final. Aí pega ele, tá ligado? Uhum. Mas aí eu deixo pra amanhã, porque 99 andares é, né? Não, 99 é uma... Deixa amanhã só pra isso, só pra fechar. É uma live só pra isso aí, mano. Até eu, se fosse gravar vídeo, eu já ia avisar, ó, essa porra aqui, ou eu corto umas subidas e deixo só as partes interessantes, ou vai dar mais de meia hora, porque não dá não. E já vou avisando, eu vou dar save state a cada 5 andares. E se eu tomar um return bug, eu não vou voltar nem fodendo. Já tá avisado. Pelo menos você perde só 5 andares. É, exatamente. Qualquer coisa eu volto 5 andares. Olha o bugzinho ali. Aí vai começar a pegar um monte de return bug que você vai salvar de 1 e 1, dá. Né? Pra não ficar tão apelão, aí eu... Oi, posto. Aí eu vou de 5 e 5. Porque, bicho, a gente se tá lá no 70, 50 e toma um return. Porra, aí é triste, tá ligado? Aí desanima o cara. É o que dói, mano. Isso aqui é de... Coisa. Tchau. Fala, Dio. Não, não. Você tá perguntando se eu tô na torre lá dos 99 andares? Não. Isso aqui não. Isso aqui é da história ainda. É a penúltima DG. Lavarite aí, beleza? Isso aqui é a penúltima DG. Ai! Ai, memória... Mano... O memory ainda, beleza. Mas eu ia capturar Mega Sadramon. Mas você não tem nada pra tirar o memory? Ah, não, não, não. Não tem mais espaço aqui. Ah, então. O que eu ia falar. Caralho. Eu segurei o botão, mas não foi. Nossa, eu segurei, mas não foi. Tá ligado? Você fazer o carrinho travar pra você olhar? O cu fechou agora. Nossa. Vai lá. Tem mais um, velho. Ainda bem que eu tenho todas as peças fodas do jogo. É só você não tomar outro memory que aí não ocupa outro espaço. Caralho. Ah, é? Mas na pior das hipóteses, mesmo que você não tivesse espaço, acho que por causa daquela peça que manda o Digimon pro servidor, você não perde ele. Acho. É, previsão teste. Mas melhor, né, por precaução. Eu segurei, mas não foi, cara. Não comando. E você virar o carrinho. Isso aqui, ó. Tá vendo? Era bem fazer isso aqui, ó. Pra mim olhar o negócio. Sacanagem. Vamos lá, sétimo andar. Frigimon. E aí, Luiz. Beleza? Quase chora. Eu falei, caralho, mas eu segurei, mano. Apertei e segurei. Só apertei, não. Isso, é a Core Tower, né? Isso daqui, né? Uhum. Isso mesmo. Dois Frigimon numa moto. Dois Frigimon numa moto. Mas o Frigimon, eu gosto dele, cara. Eu acho legal também. No World lá, porra, eu gostava pra caralho, né? Ele grava e dá save state pra SEO. Lógico. Se eu posso salvar duas vezes, tá ligado? Por que não? Precabê, né? É, tá ligado. Dá um save state e salva o jogo no Moricard, né? Por que não? Se dá merda em um, tá no outro. Oitavo andar. Agora eu tô desconfiado pra caralho. Hum. Normalmente tem bug e trap na entrada do Xander. É, eu fico... Na dúvida, olha. É bom você salvar um save state e no jogo mesmo, porque já deu problema comigo, tipo... Não funcionou mais o, tipo, o negócio de Memori Card, tá ligado? Do sistema do memorador. E o save state salvou, tá ligado? Já aconteceu isso comigo também, ó. É bom mesmo fazer isso. É, na dúvida, não custa, né? Um botão que você aperta ali, pá, salvou. Quase que eu perdi vários saves na época que eu tava gravando, porque... Meu PC resetou e eu não sei porquê. Acho que eu tava com o emulador aberto, mas não tava usando. Ele deu pau no Memori Card inteiro. Nossa. Tipo, tava os saves de tudo que eu tava gravando no canal na época. Mal consegui recuperar, graças a Deus. Aí sim. Bom é que a maior parte dos andares é todo esse modelo aí. É, tipo, salinhas pequenas é ótimo isso aqui. Rapidinho. É que você falou. Eu acho que o nome da DG tá ali em cima. E aí 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 Eu acho que eu começo a jogar o de carta hoje, depois dessa live, já fiz o layoutzinho, tudo bonitinho né, o data squad eu não tenho ele baixado ainda, tem que baixar amanhã. Ah, baixar rapidão, rapidinho, aí dá pra começar ele depois no outro dia. Aí eu acho que o de carta, se não me engano, eu tenho aqui, se não é rapidinho. Já fiz o layoutzinho pros dois já. Automatizado com as traps né, eu to muito, tipo, óbvio que eu to até mais quieto. Prestando atenção pra caralho. Ah, poceta, era pra ele ir pra baixo. Ai, não dei errado. O tenso, hum, vai ser meio tenso hein. Astalação curtinha, Mega Cedra Moanda 2. Então, mas vai depender da colocação onde ele tá né. Então, será? Vou ter que ver como é que ele vai aparecer. Pensando em dar um save state antes de entrar na sala, porque aí muda né. Toda vez que eu entro. Verdade. Porque, porra, eu vou subir de novo pra pegar ela. E eu preciso pegar ela antes de zerar, então... Não é. Qualquer coisa a gente faz isso. Me perdoem o save state, mas... É só pra poder capturar ela. Próximo andar. Ah não, agora mudou a formação do mapa. Não, ele muda pros últimos. Por isso que é bom. Se for um mapa maiorzinho... Acho que o andar que ela vem talvez seja maior. Aí me salva. Esse aqui são 24 andares, esse aqui. Tô no 16. Subi bem rápido até. Uhum. Vamos ver se fui pro lado certo. Esse formato de DG é um cu, velho. Pra capturar é bom, mas pra passar é um cu. Da outra vez ele tava aqui pro lado. Vamos ver. Acho que não. É. Da outra vez ele tava aqui, ó. Isso, é a penúltima DG, Luizinho. É o problema que o mapa não ajuda aí então. Vai depender do mapa, vamos ver. Ahn, vamos por baixo, pra ser mais rápido. Deixa ele descer. Pronto. É, tá aqui embaixo. E aquele cara vai me achar ainda. Fala, Renan. O outro... Skull, Meramon. Jogou a demo no Resident Evil 2? Não joguei. Eu tô na dúvida se eu jogo ou não. Porque, cara, é rapidinho, né, velho. E tem tempo, não dá pra você ficar moscando muito, né? Isso eu não gostei. O que você achou, Renan, o negócio de ter tempo? Ah, eu acho que o negócio de tempo é pra realmente... É... A galera não poder explorar tanto e apressar um pouco do jeito da pessoa jogar, né? Não, mas isso... Mas ela tem um fim, né? Tipo, ela não passa de uma parte. Ah, sim, ela tem. É, então. Acho que não faria mal deixar pra galera ficar jogando, tá ligado? Hum... Aí você tem que ficar... Tirando conta. Jogando várias vezes. É, tipo... É, tem... Ah, não é a melhor maneira de fazer a demo, mas dá pra entender porque eles fizeram. Hum. A galera do PC tira, né? Dá pra... Dá pra meio que hackear e tirar esse limite de tempo. Ah. Tá. Eu meio que dei uma level broxadinha de down testar. Hum... Era um 17? 18. Agora... 17 tem também. Achou ali? Fechei aqui. Ah, teve. Só que essa aqui... Olha... Será que com dois tieplanes cresce o coração? Não, né? Talvez. Talvez pequenininho. Aí eu tenho que fazer o esquema do C. Então... Essa aqui não vai dar. Tem que ser numa sala... Vamo ver. Essa aqui, tipo... Eu ia jogar só um nela e... E ela é mega. O Ultimate Iron Cool com o Toy Plane. Vamo ver. Pior que é as salinhas pequenas, velho. Olha... Pior que é esse tipo de andar pra pegar. Ela é foda, mano. É, vou ver. Eu vou ter que ir lá na outra, mano. Depois que passa esse do jeito. Vamo ver. Ó, parece que tem um outro formato. Vamo ver. Poder dizer 18. Tem várias traps ali? Não, acho que é o mesmo, mano. Não, é o mesmo. E agora? Ignorou. Fudeu. Vou dar uma roubadinha porque, ó... Ninguém merece. Não, mano. Eu não vou subir de novo, não. Porra, ela vai querer. Eu vou ter que ir lá numa outra DG... Só pra poder capturar essa porra. Pior que ela tá pegando o Toy Plane, mas é muito pouco pra crescer o coração. Ah, é? Boa. Tem que ser dois. Eu vou pegar numa dungeon maior, mano. Eu pensei que não tava pegando a... Triste. Não deu pra dar nem a roubadinha, pô. Ah, felizmente não. Carai. Foda dessa fase. Eu esqueci esse detalhe, que ela é pequenininha e o metal anda doido. Não, e bem que podia ser naquele outro mapa lá. Você viu? Aquele mapa lá. Ela aparecesse lá e pegar. Porque o mapa grandão era tranquilo. Sim. Mas será que ela não vai aparecer em outro ou não? Ela começou a aparecer agora. Então, eu vi que era no 18 aqui. Aí se aparecer um 17, eu falei aí. Pode sustentar no outro também. Eu até olhei ali pra ver se eu tinha passado um a mais. Vai que, né? Vamos ver. Ó, Wargreymon. Wargreymon veio com quem? Agora já mudou. E reparou que é sempre do mesmo jeito. Eu até peguei o padrão. Repararam, né? É aqui em cima e por lá embaixo. É aqui em cima e por lá embaixo. É aqui em cima e por lá embaixo. Ele repete esse padrão diversas vezes. É. Agora é só desse. Ó, uma hora eu sabia que ia ter coisa. Tava na cara. Tava na cara. Pelo menos a gente tá passando rápido esse ADG. A outra vai ser menor. Dá pra gente, antes de finalizar, ir lá capturar uma. Só pra... Fazer a troca. É. Na... Na Run Domain ela aparece qual andar? Pra você poder dar uma olhadinha pra mim aí. Run Domain. É, a última que eu fui. Praticamente é a primeira vez. É, não. A primeira vez que aparece é na Soft. Na Run é na 15. 15? É, praticamente o último andar. Antes do boss, né? E na Soft... Qual que vale mais a pena? Não, deixa eu ver aqui. Na Run ela aparece em 3 andar. Eu errei. Ah. É no 2, no 12 e no 13. É na Soft que é no penúltimo. Qual que é o andar? Peraí que eu até tomei um tiro aqui que eu fiquei risco. 10, 12 e 13. Ah, 10. Beleza. Ah, esses jogos safados. Não, Doutem, não tem. O máximo que tem é o Chaos War Grey Moon lá, que é aquele boss. É. É o Chaos Grey Moon lá, é a... A versão do Black praticamente. Sim. Aí, último andar. Vamo lá. Vamo lá. Vamo me arrumar aqui. Aí, antes da DG final, cê pode ir lá pegar ele. Rapidinho vai. Sim. Eita. Guardião? Uhum. Do meu time? Isso. Esse guardião tu tá guardando o quê? Eles que são os responsáveis em criar, de fato, o atributo, né? Ah, vacina. Não sei se o atributo, na verdade, é o elemento, né? É o tipo mesmo. Entendi. O tipo do Digimon e começar. Eles são o gênesis desse tipo, vamos dizer assim. Hum. Por isso que você enfrenta o de onde você começou. Ah, depende do que você começou que cê vai enfrentar aqui, então. Isso. Por isso que eu falei. Ah, o dos Gold Hawk é facinho. Qual que é o mais chato? É o mais chato. É o mais fácil deles. O... Ih, cortou o que cê falou. Acho que é o do vírus. Ah, tá. E eu gosto mais desse aqui, Adriano. Dois. O três ele é legal ter metade, depois ele começa muito garoto de recado. Irrita. Se ele tivesse uma mobilidade melhor, tá ligado? Que cê ganha transporte pra outro continente, mas ainda assim é um pó que fazer. É, o transporte cê luta mais do que... Tá? Se transporta cê tem que ir por baixo a terra, que é pior. Ou na água. Se ele tivesse um sistema de teleporte, cara. Já era, já era. Beard é a mão da vida, velho. Pronto. Coloca ela ali. É só um negócio que arrumava o jogo, velho. Mas não. Caminhada Simulator. Primeiro Terra Force eu errei. Mais um pavão. Mais dois turnos. E por que que eu vim aqui enfrentar esse bicho? Porque os seus líderes pediram pra você aí, porque você precisa saber a verdade, né? Que nem eles falam. E aí ele tá te testando primeiro, pra ver se você tem poder suficiente. Hum, entendi. Não, Renan, eu não vou apertar F4. Você literalmente foi aí pra testar a sua força. Os líderes te enviaram pra você testar a sua força. Mas eles não perceberam na hora que eu bati neles, não? Né. Né? Acho que eu só prefiro 3, porque parece Pokémon. Passou muita cor mesmo. Né? Na verdade... Na verdade é bem por esse motivo mesmo. O Pokémon, ele é tipo RPG bem genérico, tá ligado? Ele começou a ganhar um pouco mais de carisma e de personalidade nos últimos só. Mas no início ele era bem genéricuzão. E o Digimon, se você pega e esquece que é Digimon, te lembra muito Pokémon mesmo. A única coisa que muda é que você não captura, tá ligado? Os bichos do mapa. Sistema de skill, ganhar ataque por level up. Como você não pode capturar e resolver abrir a árvore evolutiva de todos os Digimons do jogo, pra todos eles, mas você pega de forma diferente. Bebê que ele podia ter copiado o sistema de fly, né? Ah, é? Ninguém ia achar mal, né? Sistema de flyzinho ali. Se tivesse um flyzinho, o jogo ia ser 20% melhor já. Pra quem não viu, já zerei o World 3 no canal, tá lá no YouTube, só acessa lá. Já era, morreu. Morrer com o Terra Force na testa. Achei esquecido de ver se eles faziam uma bola de fogo, se vieram uma bola... Brilhante, né, no Terra Force. É. Bola colorida. Morrer com o Hψ. Overlord, Gaia. Drorou ver Poké num�ito. Destruir o Gaia no Chaos Tower Isso Qual que ele O que ele tá falando aqui O que ele tá aprontando Porque o Gaia Gaia é o boss desse mundo Não só desse lugar Mas do Digimundo inteiro É porque o Digimundo Vamos dizer assim, esse Digimundo que você tá É tipo uma matriz Que é criada pelo Gaia Esse Digimundo não é verdadeiro E você aí Não é você verdadeiro É tipo uma Inteligência sua que Cria consciência nesse mundo Aí você entra tipo uma matrix Tá ligado Todo mundo que tá aí dentro Tá dentro de uma matrix, não é um mundo real Então aquele file city lá é Não é a verdadeira É só um Como fosse Como fosse É uma ilusão Da outra file city lá Isso É quase como uma Alusão Uma referência A verdadeira file city Por isso que eu falei Que é e não é É matrix mesmo Pegada de matrix Sim Pronto Passamos ela Antes de eu ir falar com o tiozinho Eu vou lá capturar o E aí que vem A Stina É uma engenheira Que trabalha nesse projeto No mundo real Por isso que quando ela caiu Ela tava sem memória Aí quando ela recuperou a memória Ela usou o Gaia lá Que a menininha fez E saiu Ah safada É um domain Que é no nível 10 Honor 10 Que parece Chocada É Pronto twist Por isso que eu falei Que o enredo desse jogo É meio Parece aquele negócio Meio zoado E do nada Pá Daquele back Você rué Apertei errado Então todo mundo Tá tipo Uma matrix da vida Exatamente Só que Por causa do Gaia Tá doidão Ninguém consegue sair Mas a turma A turma sabe Que tá Ou não Alguns Sabem Hum O Crimson sabia O líder dos vilão O objetivo dele Era zoar tudo Pra bater no Gaia E sair da matrix É Eu não esperava Esse enredo no 2 não Por isso que ele não ligava De fazer o bagulho Lá A zoeira dos Bloodiknight Que ele sabe Esse mundo não é real Caralho Vou quebrar o mundo E sair dele Entendeu Sim Todo mundo É todo mundo Matrix Todo mundo é new Então essa aqui Não é a Fire City Depois de muitos anos É só uma ilusão Os únicos Que sabem a verdade São os 3 líderes A Stina Que ela descobre depois E o Crimson E o Crimson É os únicos Por isso o Crimson Várias vezes Você enfrenta ele E fala Você tá vivendo uma ilusão Você não sabe de nada Eu não tava esperando Esse enredo não Eu tô surpreso Na boa mesmo Pra um jogo assim É da hora É bem diferente Sim cara Eu imaginava Que era tipo Um mundo paralelo Ou Muitos anos depois No Digimundo O enredo parece Que é tão simples Aí do nada É dar uma porrada Dessa Tá ligado É Na boca do Stone Eu achei da hora É É Quem te viu Quem te vê Imaginava não Criança nunca ia entender Esse cara Aí Fala que é Que pra criança Porra É pra cacar seu Puta Caralho Tô surpreso Pegou de calça Arriada Não 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 Eu sou de São Paulo O povo fala mesmo Que Eu sou carioca Mas não É o jeito Só Não Melhor que Hacker Memory Qualquer U Na verdade O World 4 Chega a ser pior Mas o Digimon O World 4 Quase nem é Digimon Então Não conta Caralho Tô Tô Surpreso Tão Tão Esperando Esse enredo Não Cara Dá um Baque Perto Do final É Tudo Uma Ilusão Caralho Na verdade É Tudo Uma Matrix Não é Real Não é Ah é verdade Outra que sabe Também Sabe a Enginer Que fica te mandando Para as missões A Carol Ela sabe Ela é a chefe Do projeto Ai que filha da puta Tudo traíra Ela é a chefe Do projeto Todo mundo sabia Agora eu lembrei Tanto que quando você Zera o jogo e volta O mundo inteiro Tá vazio Porque você consertou A galera saiu A única que vem Conversar com você É ela Ela agradece você Que você derrotou o Gaia Por que que eles Não pegam e falam Para o povo Caos né A galera Vai ficar meio doidona Pô Você vive numa ilusão E aí Mais fácil E né Deixando levar Mas se a gente morrer Aqui Já era Morre Cudeu Cudeu Sua consciência Morre na vida real Isso Você fica Bostão lá Tanto que a hora Que o Crimson morre Ali Que você fez a live Ele fala Tomara que você Consiga fazer O que eu não conseguir Carai É pesado Carai É pesado A Lore Porra A Lore é pesadinha Realmente Nunca ia imaginar Um pouco desse Pior que o Digimon tem Muitas paradas Que nem o Service Liute E o Haku Smermora Tem aquele bagulho Do Eden Tem vários Jeitos De você Ir pra esse mundo Na Supernatural O mesmo padrão Que eu acho Da hora da série World É praticamente isso Apesar de terem Os Digimons Ter bem fixo Que existem Digimons Que são ruins Tá ligado São maus Como vilão O vilão final Nunca é um Digimon Ou se é um Digimon Não é culpa dele Tá ligado É sempre alguém Ou alguma coisa Que controla Ou zoe o Digimundo E você tem que derrotar No 1 É o Analog Man Porque senão O mundo era de boa No 2 É Gaia Que fica doidão Né E aí ele faz Os rolês Aí prende Tudo mudando Na matriz No 3 É aquele Os carinhas Da OA Lá Que é praticamente Os terroristas Que zoa Que usa A realidade Do Digimundo Pra fazer Os planos Deles E cria A arma Lá Que é aquele Digimon Que se junta Com tudo Que ele toca Praticamente Ele luta no céu Lá É Aquele funde Com o satélite Aí você briga Com ele no espaço É uma das melhores Batalhas sinais Da série Tipo Dos Digimon Na minha opinião A Timocera Da luta Eu acho muito Da hora O do 4 Também não é um Digimon Se eu não me engano Eu não cheguei Mal assim Eu Mas que eu vi É Não é um Digimon Também no 4 O único Que é de fato Um Digimon Mas a Lore Foca nisso É o Data Squad Que é o Lucemon Porque o Lucemon De fato é um vilão Mesmo É o nome do tio Né Aí é Realmente é um Digimon Mesmo É o Lucemon No Cyber É o Doutorzinho Lá Que funde Com o bagulho Tá ligado Vira o Moderator Praticamente Mó zoado Mas Né Bizarrice Com o Cyber Sleuth Tá junto Tô indo pegar ele Agora José Tô subindo as anéreas Pra pegar Sim Ela Bem lembrado No Read Digitais É o tal do Vitium Lá Aquela coisa estranha Toda vez Digimon É assim Cara Você já espera Que o boss final Nunca é um Digimon Em si O Next Order É o Vamos dizer assim A herança Do Analog Man É ele Praticamente Ela tinha a consciência Dele A consciência Dele No molequinho Consciência Dele No Shoma E eu achei Da hora Pra caralho Eu sei ele Eu achei bacana É Nada mais Já que é Continuação Tipo Não acabou Ali Tá ligado E até Da explicação Da síndrome De Machinedramon Que toda vez Fica aparecendo Um por ano No Digimon World 1 É Então Ele meio que Explica aquela síndrome Bem que no final Do Next Order O Hero Podia Voltar o Digimon Dele Pra gente saber Não Apesar que Se você faz Aqueles Coliseus Desafio Especial Enfrentar ele Ele vem com Machinedramon E com Mamemon Enfrentar você Eu fiz E não lembro Ele vem com Machinedramon E Mamemon Te enfrentar Nossa Não lembro Da hora Aí é tipo Mamemon É o Digimon Dele mesmo E aí Se você enfrenta O Shoma Ele vem com As duas versões Do Omnimon Dark Ele vem com Aquela Corrumpida E vem com Alter B Ele é o mais roubado Dez Se você está falando Daquele campeonato Que você compete Depois que você Zera Adriano É só no 2003 Que é a versão Europeia Que é a versão europeia No 3 original Não tem isso Porque eu joguei Também não tinha É Eu joguei o 3 original Também Essa versão de 2003 É só europeia? É É Por isso Tipo Ele lançou o 3 Aí como ele lançou Só americano Eles resolveram Lançar ele europeu Que é com todas as línguas Lá que você escolhe Entendi E aí Lançaram Como 2003 Ele É Quando eu zerei Eu lembro que eu estava Jogando a versão do Do Americano Normal Não tinha Acabou o jogo Acabou Graças a Deus A diferença A diferença grande Da europeia Para a americana É que a barra de vida Ela diminui Ao contrário Aham A hora que ela diminui Que você dá o dano Ela não diminui Daquele lado normal Ela diminui Ao contrário Tá ligado? Sim Tá estranho isso É Tá chegando No 10 Já aparece É Vamos Capturar Fazer troca E para o último DG Zerar E Pronto Twist Agora foi Foda Eu ainda estou Entendi A história também Eu fiquei desse jeito Também Caralho Pera aí Tudo isso aí Mesmo Tipo Bagulho Parece que é tão idiota Tão infantil É tudo isso aí Meus amigos O negócio Vai cavando Vai cavando Mais fundo Mais fundo Fica Vai descobrir As coisas Caralho Fica até surpreso Agora vamos ver Vamos ver se ela aparece Tem que ser uma sala gigantesca Eu dei um save state Antes de entrar Para ver se ele não vai dar Do sorte E não vai dar Porque muda A sala Eu não vou subir De novo Não Em off Poderia até fazer Agora ao vivo Vocês não vão querer ver Eu vou fazer isso de novo Não Não é sacanagem Não é sacanagem É foda Tá ligado Agora acho que dá Vou jogar dois Vamos ver Aumento pelo menos Um coraçãozinho Vai dar para jogar três André Onde ele está Não Dois Ele anda dois Já veio para cima de mim Aqui dá Aqui vai ser vários save state Mas dá Ah beleza Já cresceu um pequenininho Dá para tentar Tá Isso que a sala é grande O bicho anda muito É anda dois Essa porra E para descobrir Quando no início do jogo Eu não sabia Que você só pega Quem você mata por último Né Nossa que ódio Aí eu matava aleatório Eu erguia um Que eu não queria Eu pensava Eu pensava que era assim também Me sacaram aleatório Não sei como vocês Aguentaram Era zerar o Digimon World 1 Quando eu perdi Meu Digimon Extremamente forte Eu apelei para o Game Shack Vai Elisa Eu seguro Você bate Não mas eu vou falar A graça dele É essa daí Você ficar dando Reborn com o Digimon E fazer variações Eu já zerei tanto O World 1 Eu zero o World 1 Mais três vezes Mas o três não Ah mas o World 1 É gostoso A hora que você pega Para jogar Você abre ele E fala Vou brincar um pouquinho Enquanto você ver Se está na metade A última vez Eu quase completei Todas as medalhas Com todos os ataques Com todos os Digimon Para você ter noção Eu quase completei Todas as evoluções Imagina Eu joguei pouco Ah não Mas aí é foda Só para denotar Quando eu joguei Digimon World 2 Primeira vez Eu joguei em Jap Eu também não sabia Porra nenhuma Em Jap É foda mesmo O World 1 é uma delícia Eu preciso jogar Sim Isso aí Eu acho que fizeram Para dar uma facilitada No jogo também Para não ficar tão injusto Vamos dizer assim Você vai renascendo Eles vão vindo melhorzinho Mas no World 1 Também tinha Tipo Você melhorava O treinamento Você pegava Os nossos Digimon Lá para a cidade Para ajudar O Tamer Level Te ajudava bastante Nisso Porque tem Tamer Level Também no World 1 Mas ele não é tão relevante Que nem ele é No Next Order Tá ligado? Aham Vamos lá Dei um savezinho Ali Agora vai ser No load Até pegar Para que aí Fica beleza Ninguém merece Ver o Bicho Ina ir embora Era triste Gastar os Toy Plane E não ficar Vamos lá Vamos lá Uma vez Eu só joguei Sinta o coração pequeno E capturei Rapidinho Deixa eu salvar Na hora do ataque Melhor Não 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 Vamos lá Até pegar Eu gosto de fazer isso Mas vocês não estão a fim De três horas de live Reseta a porcentagem Mesmo Toda vez Sim Da terceira foi Não foi tantas vezes Ah Então reseta mesmo Graças a Deus Eu já fiz esse teste Já Malandrão Rapaz Foi Tá indo uma live Eu falei Deixa eu testar E foi Pronto Peguei Vamos trocar Última DG É nóis Agora eu tenho que falar Com o meu chefe Para liberar Não Logo depois Que você já derrota O guardião Ele fala Vai para a Chaos Tower E derrota ele Você vai voltar lá Já vai estar a Chaos Tower Aberta Ô Adriano Seja bem-vindo aí É nóis Cara Não sei se você conheceu O canal antes A gente brinca bastante Aqui Então Muita coisa Não leva a sério Né O papo está leve ainda Perto da última live Perto da última live Ontem Está de boa Tranquilão Pronto Fazer a troca Pior que eu Peguei para fazer a troca Para mostrar para vocês Porque eu nem vou Não vou usar Só para falar Você vai jogar Você quer trocar Dá para fazer nessa parte Só para mostrar mesmo Porque eu não vou usar Então para mim Não Olha lá Não tem espaço Para o Metal Garurumon Mesmo Para você já está fechado Nível 31 Sim Nível 31 Bonitinho É pior Está bonitinho É isso Está bem feito Nesse jogo O design dele Agora vai para o servidor Mal ficou No meu equipe Vai para o servidor Espera aí Vaza E o próximo É só quando zerar E tanto é de boa Faz o Megamon Nem fodendo Demora muito Não vale a pena É 10 10 10 não É 10 Não Achei não Deixa eu contar Aqui É coisa para caralho Vamos ver Rapidinho Ó Você precisa pegar 20 DP Com a árvore do Agumon Pega Metal Greymon E vira o Minimon É doido 20 DP Espera sentado É só para Querer eletralmente Tirar A rola para fora Batendo na cara Dos outros Não tem necessidade Não É literalmente Para humilhar Porque não tem necessidade Não precisa 20 DP Mas nem fodendo Um tempão Para caçar com 9 10 Você já fica Um tempão Não O meu O meu Empregado Não está com 9 Já acho que é um exagero Então Vamos para Construir as coisas Aqui Mísseis Aqui só vem no nível 4 Caramba Vou ter que ir na outra loja Deixa eu ver Quanto tempo foi de live Para a gente fechar bonito É Não foi nem uma hora 50 minutos E tranquilo Dá tranquilo Uma hora você faz O Gaia sossegado Usa o meu Tem que vem da pelona O do tempo Que tinha falado Se tinha Farma Fighter Nesse jogo Não tem Não tem Não Eu nem li Que não tem Porque O Dragão Mode Eu acho bem Mais interessante Eu acho legal Tipo Porque a maioria Dos Digimon Quando chega na forma Mega Eles ficam Manóide Meio que uma Mania do jogo Mas Sei lá Eu também Prefiro o Dragão Mode Eu também Prefiro o Dragão Mode Na estética Se for pegar A forma humana O O O Paladin Mode Aquele fundo Com o Minimon É bonito Aí sim Aí é da hora Realmente Boa noite Cris Até mais Olha a presença Eu ia falar Leva uns Coisa pra matar Bug também É bom Esse aí já tá Tudo certinho Era mais Os mísseis mesmo Já acabou Vai acabar É a última fase Agora Isso Preparando aqui Pra The Last Arsenal Deixando tal Pera que você Joga tanto Você rala tanto Que quando você chega Você fala Última fase Você fala Não acredito Chega até Dá uma dorzinha No coração Tipo Vou sentir falta Dessa desgraça Você já sofreu Tanto Exatamente Ou se te falta Só vamos Bom Bom é que pelo menos No server Não tem limite Pra você guardar Os rolezinhos E você viu aqui Quantos Negócios Que eu tava treinando Na época Que tava com Dark Parts A parte da história Olha isso aqui Aliás Tem 44 Guardado aqui É Eu também Eu peguei E guardei Os meus também Foram Os que eu joguei Fora Durante a DG Ah Dothen Sofre Na moral É que tipo assim Na minha opinião O Next Order É mais uma questão De você se acostumar Com a mecânica do jogo E entender ele E progredir Você teve uma certa Progressão Você não rala tanto mais É um boss ou outro Que vai te dar trabalho O World 2 Independente de você Progredir ou não O jogo é filho da puta Você quer deixar o jogo fácil Aprende a defender Na hora certa A hora que você vê Que o boss Vai soltar especial Você defende A hora que você vê Que ele vai soltar Um ataque muito forte Você defende Se você tiver a defesa Que segura 100% Meu amigo Isso já Está bem boa O jogo diminui A dificuldade bem mesmo Vamos lá Chaos Tower São 21 andares 20 Exato os 20 Mas é mais de boa A única coisa Que é a mais chata Dela É que ela tem Bastante dessas Paredinhas Que enche o saco De raio Ah beleza Não é só isso Isso aí dá certo Renan Em mim Que ruxa Que eu tomo um bug E xingo Cinco gerações Aqui ele está tunadão Não vai dar certo Isso O que ele falou? Não Ele falou Para rezar Para tudo dar errado Porque ele quer ver sangue Ele quer ver a desgraça Eu falei Não dá certo aqui Dá certo só comigo Pala no seu cu Seu corpo Comigo isso dá certo Aqui não dá Aqui o bicho está muito nada Eu sou escroto Já viu O Elias já percebeu No Next Order Dois mamemons Metal mamemons E mamemons pequenininho Ou normal Tudo no 999 Eu olhei ele Vamos platinar Eu falei assim Legal né Vou dar uma olhada Três Dois mamemons Tudo com status máximo Eu olhei Caralho Ele está com ultimate Com status máximo Mais do tem O jogo só contabiliza Até 99.59 Mais de 100 Rapaz É cheio das putarecas Eu falei Essa fase Ela chatinha Por causa disso Esse aqui Eu vou fazer spread Vai Anda bem Esperto nela Eu lembro Quando eu gravei Eu tive que fazer Ela duas vezes Uma vez Eu tomei no cu E na segunda Eu passei Mas nem xinguei muito Estava no final do jogo Ah Ah Não Isso foi Cusão demais Já começou Isso foi Cusão Caminho sem saída E tinha um retorno bug Esperando Isso foi Cusão Isso foi Muito Cusão Isso foi Muito Cusão O foda é isso Não é o que você vê No cenário É o que está escondido Carai Só um raio aqui Quase caiu a força Carai Matou aqui Vou ter que vir com mais Logo de bug Deixa eu comprar Deixa eu comprar lá Deixa eu comprar lá Ih Caiu a força Bem na hora do retorno bug O que aconteceu Não A gente Tinha tomado Retorno bug Eu tomei Retorno bug Ah Então por isso mesmo É uma força Eu tomei Eu fui no lugar Sem saída E estava escondido A porra do retorno bug Não Lá é zoado Lá é muito zoado Mas como estava no primeiro andar Aqui ó Põe no culo de vocês aí Queria que eu tomasse no rabo Não Ainda bem que foi no primeiro Antes lá Do que não é pra frente Pior É que essa dungeon Os primeiros a andar É um nojo Mas vai chegando no final Vai ficando mais de boa Cadê Cadê Vou tirar um revive de cada Que eu nem uso Mas esses eram de propósito Eles colocam aqueles bugs Escondidos mesmo Com o radar no máximo Só pra falar Ah não A vontade de trollar é maior Foda-se Que ser um botu no máximo Isso é foda Isso é Foda-se Que você opor tudo no máximo Meio broxante Agora eu tô indo Com mais negócio de bugs Quero só ver Então né Renato Tipo Tem hora que detecto Tem hora que não Oh cacete Pronto Tô indo mais equipado Ainda Guarda algumas coisas Que eu não tava usando Deixa eu pegar o Hércules Que eu botar ele De volta E arrumar ele na equipe Pronto E lá Vamos nós Ah eu sou mais grosso Que o Elias Viu Renato Vem com a asinha Pra se dividir Não Que é dois pelo peito É que é uma grosseria pura mesmo Se você abrir a brecha pra ficar me zoando Você vai dar a brecha pra me zoar você também Aí eu vou pegar no pé É grosso Aí né E nós apela Você percebeu né Que eu apelo pouco nas coisas A cada passo eu dava um save state Nossa senhora Prack save state é um vice Tá ligado Se começa a usar eu vou usar um só Ah não Eu vou usar aqui agora É que você vê se dá um par save state Um par save state Por isso que eu não uso mais De nenhuma maneira Tá ligado Antes eu usava bastante Mas tipo coisinhas assim Boba assim Tipo pra capturar o bicho Pra julizar na live Mas tipo batalha Ou coisa do tipo assim Não uso não Só pra salvar mesmo Quando eu usava no canal É Eu usava pra quando Situações como por exemplo Emulador Ah dá um bug aí Dá uma zoada Eu perco todos os saves Tipo Ih caralho Melhor usar Esquerda ou direita Vai pra direita Vou pra esquerda Tá beleza Você vai da esquerda Boa Então vai lá Aí ó Viu Falei que era esquerda Falei Tá A maioria das escolhas que eu faço Tão tudo no cu Tá certo Por isso que eu pergunto pros outros Vai esquerda ou direita Ah vai pra direita Então vou pra esquerda É Pergunta pra mim E vai pro lado oposto Exatamente Faça isso mesmo Tá no Chaos Lord Ou Renan Tem um chãozinho ainda Pra você Mas não demora muito não Vamos lá Vamos lá Que ainda eu começo de carta Hoje Matar Sardade Puxa lá Puxa lá Foi mais um Começar o de carta pra desestressar Pô o de carta é muito bom Não Eu não tô desestressado não Tô de boa Ah depois que você já chega nesse nível Aí você nem estressa mais Eu fiquei puto Foi na Soft Domain Não Na Soft Aquele Foi nojento Vermelho é sacanagem Aquele foi nojento Aquilo sim eu fiquei tipo Velho Na moral Pó no seu cu Japonês safado Tá ligado Aquela lá é feita pra sacanear Assim A pior é que eu subi perfeito Chegou no final Aquilo foi tenso Galera do Youtube Não esquece de deixar o like Compartilhar Percebe o esqueminha né E vem pra Twitch assistir também Essa ideia aí E todos os qualidades da live Não vai ficar travando pra vocês Podem vir sem Sem medo Muita gente não vê pra falar Tá travando É porque Não Pior que antes Não sabia o esquema das qualidades Já tacava os 720p Agora a gente já sabe Tomar aqui assistindo numa boa Pior que antes Quando eu comecei a live no Twitch Ela era realmente mais pesada Eu lembro Sim Aí agora cara Mano A plataforma tá muito Tá ligado Tá muito melhor Sim no começo Ela era assim mesmo Agora velho Ela otimizou E tá bem melhor Que o Youtube Fazer live com certeza E sem contar que a qualidade do vídeo No Twitch é infinitamente superior Sim sim O Youtube ele zoa muito a qualidade Não E o delay Tá ligado O que a gente tá falando aqui Daqui 3, 4 segundos Todo mundo escutando O delay padrão do Twitch É 5 segundos No Youtube é 10 10 quando ele tá gentil Né Sempre lembrei do Digimon sanfoneiro Sanfoneiro Ele pareceu Tô falando sanfona Foi a Jasmine Que soltou uma 10 Cadê o portal Isso aqui tá chato Eu acho que tava ali na parte de trás Onde você não foi pra cima Mas tudo bem Eu tô Vamos ver Tá aqui ó Vai que eu tô errado Eu sempre falo errado Vai se fuder Isso ali Indica um caminho pra mim Pra mim não tem que ir contra Vai lá ali Acima ou Direita Ah não Esse é fácil Esse tem que ir pra cima mesmo Esse eu acho que não tem erro Esse tem que ir pra cima Ó Vamos ver hein Não sério Eu acho que esse é aquele modelo Igual é na Core Tower Ah é Essa Esse não tem como eu errar Só porque eu sei esse padrão Senão eu ia errar Ó Memory bug Vamos tirar aqui Caralho O Dotem lembra do Udmon voador Udmon voador Não é porque Quando eu tava gravando Next Order lá É A hora que você chega Na parte dos carnívoros Lá e tudo mais Vem Sempre vem aquele Udmon E os bichinhos Encham o saco Na hora que você vai Entrar na base Aí teve uma finalização Que eu dei Eu tava mó puto É Eu não lembro quem que era Mas deu aquela cacetada Aí o bicho morre voando Né Morre rodando Aí nasceu o meme Do canal do Udmon voador Da até o nome de canal O Udmon voador Quebrou Ah quebrou O negócio de transferência Foda-se O de transferência É o de menos É Nem usei até agora Então O bom de ter bastante peça É isso Essas mina Quebra coisa inútil Às vezes E eu tenho ainda Para consertar Só não vou consertar Né Só por Segurança Foi o Rick não Tinha sido o Rise Que criou Agora tá tudo padrão Daquela DG lá Aí sim Tô percebendo aqui Falei Os primeiros andares É nojento Tipo Esse mapa A Chaos Tower Ela tem muita trap Tem trap Tem bug Mas o design dela Não é ruim Foi mais os primeiros andares Que andei pra caralho Agora é pelo E acho que é Segundo ou terceiro Desse mesmo De um jeito Tá ligado É pra direita Depois pra baixo Direita e pra baixo Só o começo Siga em frente Olha para o lado Se tá ligando O mestre Se na batida Do capa Quem lembra Beleza Pra baixo É Isso é Traps Olha isso Não tinha nenhum Digimon Pra mexer O saco Tá entupido de coisa Mas não tem Digimon Só deu pra dar uma voltinha Ele já era Agora mudou Quem que tá aqui Teve Mas nem teve Mon Pra cima ou pra baixo Elisa Agora sim Vai pra baixo Beleza Vou deixar Vou confiar Faz o contrário Vou confiar Amanhã Se tudo der certo A gente faz a DG 99 andares E Fecha O Digimon World 2 Chave de ouro É Então a galera Provavelmente vai querer Pega o que me era bom Eu vejo como faz O negócio do patch Lá No Billy Shark Falei Elisa Eu já Não tô acostumado Já Cara Elisa Ser muito É frio Pra isso sim Cara Na moral Pra isso sim Cara Não é zoeira Por isso que eu falo Quando eu gravava Os meus palpites Eu sempre andava Metade do mapa Pra ir Chegar Não é onde sai Eu sou mesmo Eu tô ligado Já Carai Olha aí Só perguntar pra ele Pra onde ir Que você já mata um Se vai ao contrário Faça Sempre faça isso E o medo Dessas saídas Sem Sem nada Que eu tomou Return Bung Naquela hora Né Cê acha que realmente Não tem nada Tá bem no fim É Que lhe dá Puta Aí Não morei tanto Que nem aquela outra vez O Megamon Também tá na DG 99 Ah não O Minimon Na DG E agora Eu acho que tem Todos do jogo Mesmo lá Deve tá Mas nos andares final Só deixa eu ver O andar Que ele aparece Só Já tô na metade Da Da Torre Vamos lá Bota o seu escape Aqui pra aqui Ó André Olha Tem na de 99 andares Que é a Terra Domain E ele aparece Em diversos andares Com dois Toy Agumon Junto Ele aparece Em progressão De 14 Em 14 andares 14 28 42 56 70 84 E 98 É Talvez eu capture Um só pra falar Capturou E pronto Melhor que fazer um Exatamente Sem dúvida Filha da ponta Filha da ponta Susto do caralho Ainda bem Que é só dinheiro Né Dá pra pegar Kimeramon também Não Kimeramon como eu disse Jasmine Ele era um Digimon que era pra Tá no jogo E foi abandonado Na versão final Ele tá no código Do jogo Mas não tá liberado A galera libera ele Com um patchzinho Eles hackeiam o jogo Ele aparece no último andar Da Terra Domain Aí eu vou fazer isso Só pra Sabe Pra pegar Só pra Ó Tá aí Nunca mais me peça Tá aí Prontinho Tanto que ele era Mó boato Ele era um dos maiores Boatos do Digimon World 2 Se era realmente Verdadeiro Que dava pra pegar ele Ou não É porque a imagem Tipo ele ali mesmo Ele tá no jogo Só que Tá nos arquivos Exatamente Não é tipo Uma hack Que fizeram e jogaram Ele Tipo realmente Ele era pra estar no jogo Só que abandonou É o mesmo caso Do Ergarurumon Do Digimon World 1 Só que esse não tem Nem design mesmo Só foi a ideia Mas ele tá lá Nos dados do jogo Sim Mas o Machinedramon Ele foi feito Praticamente Pra ser boss mesmo Mas resolveram também Não colocar ele Mas o legal É que se você Zera o jogo Você abre ele Pra você usar No Coliseu Coliseu não né Pra jogar de 2 No Memory Card E ele vem Você zera o jogo Você abre ele Com os status Do Digimon Que você Batalhou contra ele Olha aí Eu não lembrava disso não É bacana aí Ó os Wargrey Mão aqui Bichão Aqui os bichos Ele é cabuloso Nessa fase aí Só no Tetaforce Tetaforce E não é aí não É pro outro lado Ah depois que você Aprende as maravilhas Da emulação E o frameskip É foda É tipo Espaço No emulador De Game Boy Eu acostumei De novo Que eu falei Por causa de canal E que eu falei Não eu quero jogar É que é foda Pra você acelerar Você tem que colocar Uma outra música de fundo Porque fica tudo zoado Tá ligado Isso Quando eu ficava treinando Ficava escutando música Porque se eu deixasse Essa música do jogo E ficar Não mas É exatamente assim Que você faz Quando você vai grindar Normalmente que é aí Que você acelera Você tira totalmente O som do jogo E tapa uma musiquinha Pra você ir curtindo de fundo E ir fazendo Exatamente E se for deixar Você fica louco Mas agora Eu não consigo Mais acelerar Tá ligado Eu perdi o costume Pra mim foi o contrário Eu fiz muito treino Chegava uma hora Que eu ficava Eu ia fazer As lives Da série Os episódios Eu ficava Caralho Tá muito lento Parece que tá rodando 20 de FPS Tá ligado Na verdade Renan Dá pra acelerar assim No PSP No emulador mesmo Não sei se no celular dá Mas no PC dá Mas você tem que ativar O bagulho de frente Imagina WarGreymonX Nasceu naquele filminho Quando começou a falar Dos anticorpos X Lá Blá 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 Aí nasceu Vários Digimons Nesse rolê Ah Metal Ciedremon Metal Ciedremon Luta 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 E aí Julia Vou lutar com o boss Já já Tô correndo a luta Aqui pra ir Rapidinho Final do jogo Já não vai perder Tempo com o mob Aleatório Já lutei Muito Então pode a gente Avançar rápido Aqui pra dar o tempo Mais 5 andares E já é um massacre Será que vai ser fácil O último chefão Olha Na minha opinião Ele é um dos mais fáceis Dos bosses finais De Digimon Tá Que o World 1 também O Machinedramon Não é muita coisa E você vai tunadão nele Aham Mas O Gaia Ele é chato Porque ele tem 3 Não 3 partes A segunda parte dele É dividida em 3 Ele conta como 3 Digimons Mas ele tem ataque em área É então Por isso que é mais fácil E o que cada Um dos braços Dele faz Que enche um pouco O saco Mas do jeito que você tá Você passa ele easy Olha o que você Botou ele mônico Com o mamute môn Eu não conhecia Eu gostei desse Digimon Também que eu conheci Muitos Digimon Que eu não conhecia Conheci um monte Que eu não conhecia Pokémon Não conhecia Gostei pra caralho dele Esse mamute Eu achei interessante também Entre outros Nossa O Digimon World 2 É o Digimon Que tem a biblioteca De Digimon Mais André Sim É uns que tipo Velho Eu nunca vi Tá ligado Você pega os Digimon Literalmente aleatório Que só tem uma menção Aparição No World 1 E ele coloca aí Até as variações De árvore Ele tem uma porrada Delas Tá ligado Voltamos pro padrão Do cima e embaixo Isso É realmente É realmente Os primeiros andares Que só um pau no cu Foi o que eu falei É só os primeiros Aquele primeiro É o pior O Pinguin O Pinguin O Pinóquio Ele não vem pra cima Não Ele não vem E vem ele O Kran, Quagamon Metal e Temon Bom E leva 33 os bichinhos É Que andar que eu tô Estou no 18º Tá fácil Sério, Julio Qual que você escolhia Esse daqui Eu escolhi Do vacina Agumon, né O que eu mais gosto Estamos chegando Reta final Reta final Finalmente Zerando o Digimon World Depois de muitos anos De infância frustrada Não entendi o sistema Finalmente Aí Ele já tá aqui do lado Vocês tem que agradecer O Elisa Que ele tava Refazendo as lives O pano dos vídeos Da Composte Live E me deu vontade De jogar World 2 É uma bosta, velho Você vê os outros jogando Você fica com vontade É Eu não sei como é Que é, velho Muita vez Eu fiz assim Vídeo Eu comentei de algum jogo Fiz um joguinho E aí do nada Tu baixou E começou a jogar Você estimula a pessoa A jogar Esse andar não tem engano De qualquer jeito Que você for Você chega no final Ah, tá Isso que eu ia falar Escolhe a Elisa Esquerda e direita Tanto faz Tanto faz O lado que você for Você chega Beleza Beleza Também não tem bicho Também Não Ih, olha o bichão Eita, pô É um robôzão mesmo, filho É um bicho tunadão Ah, cara de louco Vamos lá Sabe a hora que você vê A intro no CC Prestou atenção E a hora que vai acabar Ela pisca até Ele mostra a cara De uma coisa Bem estranha É ele Ah É que é bem É um framezinho Pá Escolhe É, bem rápida Mas é ele Vamos lá, bichão Quero sair da Matrix Aí ele fala Blá, blá, blá Seu organismo mais forte Aí ele vai se fundir Com você Vai virar deus Só vê então Aqui já começa O modo ignorante Fácil, tipo Saúde Valeu Saúde, merda Já tomou Já mais de 200 de dano Já, já dói Já A gente tá no laser Olha o pau Quebrando Aí tá Pô É Nossa Ai Ele tirou 30 de mim 30 e pouco E eu tirei metade Da HP dele É Eu acho que eu exagerei Nos anos Esse é o Na verdade Esse é o Gaia O Do Tem Esse é o Boss final Esse é o Boss final Os Chaos Lord Já passei faz tempo Chaos não Chaos era os Caras lá atrás É Mas é porque Eu vim aí Com o time Que eu iniciei Desde o jogo Lá atrás Tá ligado E caguei Eu cheguei aí De É Wargreymon Cheguei de Viadão Seraphimon Cheguei Com o Príncipe Mamemon Esse aí era o último Boss? É Deve ter mais uma Era pra ser A primeira forma dele Era pra ser Agora é o Boss Verdadeiro Que agora ele O meu Agumon Ele foi Fundir 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 E virou esse Imperial Dramon O DNA dele Tá ali Aquele Agumonzinho Do começo Vamos lá Agora ele vem Nas três partes Bora atacar As três partes Explicando de uma Maneira simples Cada braço Faz um debuff Um diminui Ataque Outro zoorro Leceu E o corpo Bate pra caralho Então Só isso Se você matar ele Rapidão Ele não faz bosta Nenhuma É simples assim É o que vai acontecer Exatamente isso Mas não vai ver Nem a graça Do boss Se quiser ver A graça Do boss Procura na internet E aí João Beleza Alguém chegando No low level Porque normalmente Quem grava esse jogo Também não é Idiota e demente E enxergar low level Aí Que nem eu E ele deve ser neutro Não é tipo vacina Nem nada Ele deve ser Não, não Ele não tem vantagem Nem desvantagem De nada Ele é neutrão Os braços Da interrupt Também Então Veis que ele usa Os braços Pra dar interrupt Também Mas é bem raro Você teve dificuldade Pra passar dele? Incrivelmente Eu não tive Na Sim Eu imaginei Como eu ia passar Eu fiz o plano certinho Eu achei que eu ia passar Mais fácil Ralei Passei com um só vivo Olha Quem Ficou vivo O viadão Viadão Finalizei com ele Respeite o viadão Exatamente Os bracinhos dele Já vai pra um roster Nossa Pior que esse turno Primeiro turno Nem deu Coisa de debuff Os braços Vão embora Não vai ter Ele é um dramão Hoje Ele tá grosso O menino tá grosso Ele não sabe brincar Ele não brinca de tapa Ele brinca de mão fechada Agora que os braços Vai cair Ele vai começar A usar ataque Mais forte Pra dano A parte do meio Mas não faz diferença Também Caguei E eu cagando A defesa dele Pra ele tomar Mais porrada Nossa Ele errou Errou Nossa Quebrei os braços Dele Tá sentindo No estômago Agachou Acabou até Meu MP Aqui Caralho Vai ser GG Easy O bicho Coitado dele Vamos lá Vamos atacar Agora com tudo Vamos usar o ataque Aqui Cadê Esse aqui Acho que é dark Vai dar mais dano Nesse safado Vamos lá Aproveitar o terreno E vamos soltar os espinhos Já caguei a defesa dele Pra caralho Cadê a dificuldade É que eu sou 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 Moço Eita Olha o sinigalinha Na testa Já era Morre no espinho Morreu Quer ver? Não O Pucumon Cara O Pucumon Foi uma surpresa Muito grata Nesse jogo É forte Essa desgraça E aí gente Sabe o que a gente vai fazer? Olha como eu vou finalizar O Digimon World 2 Isso é pra poucos Isso é pra poucos Isso é pra poucos Vamos fechar com chave de ouro Ataque de boss Melhor ataque Vamos finalizar Sacanagem GG GG Easy Chupa Chupa Falou Zerei Ó Se eu fosse rica eu jogava controle no chão Congrati Tipo Foda-se É assim que vocês zeram o jogo Namaz da bosta Boa Não basta humilhar Tem que matar com bosta Né? Olha essa Que ele tava Que bizarro Agora se eu desbugar a Matrix Né? Tipo Se ele não me bugou na Matrix Você vai morrer na merda Olha a sala bizarra que ele tava Aquele gráficozinho Ele nem precisa Nem, né? Imaginar que é um negócio desse Olha essa torre escurosa Que ele tava Uma criança Né? E deu erro E deu terra azul Fechou Da hora isso, né? Parece que é realmente O da hora é que agora A hora que você der A finalização do jogo Depois da tela de crédito A próxima vez que você voltar Mostra tipo uma tela de login Aí ele mostra logando Aí a hora que volta Mostra você entrando no jogo Ah, que da hora Mas da hora É, foi bom pra vocês? Com bosta? Finalizei bonito? Nossa, dá até uma certa satisfação Ver essa tela de crédito Quando alguém chega nela Nesse jogo principalmente É, cara Consegui fechar a trindade Digimon Word 1 Digimon de Play 1 Boa Esse é o pior da trindade Tipo, pra zerar Tá ligado? O mais difícil deles Sim O 3 é paciência É Cara, você tá com a merda no cara O Renan Além de o cara ficar Assustado Ele vai ficar com nojo É tipo super efetivo Tá ligado? Boa E a honra do cara Não é pra onde? Gostou do jeito que eu zerei? Sobral Eu tava só planejando Eu falei Se ele fica com pouca vida Pouco mão tá aqui Eu deixei esse ataque Só pra finalizar os caras O Zé Bigodinho Então finalizando Umas par de vez Só com bosta Beltran Ou Bertrand Salve Zé Bigodinho lá Fica Bigodinho feio Eu acho Já era Imagina o bichão Eu sou fodão Eu prendi todo mundo Aqui nessa dimensão Morreu com bosta Caguei pra você amigo Sai daqui Toma Fresquinha pra você Se fode aí Gaia Ah o nome do lugar O sistema é Gaia? Isso Tipo Ah É que nem o Eden Isso É isso mesmo É o South Park Com o Jasmine Prendi no South Park Nossa Agora não tem mais ninguém Aqui Exatamente Todo mundo saiu Da hora que parece Que você tá sozinho No mundo Quem que restou aqui ainda? O Carol só? Sim O resto foi de ir embora Foi Rapaz É porque a Carol É a líder do projeto Ela ia vir Te agradecer Finalizei Aí você vai lá Bem-vindo André Todos os guardinhos Aqui Os líderes Vocês tomam vergonha Esses três líderes Vocês sabiam a verdade É porque vocês não pegou E voe vocês lá Tá ligado? Já que vocês sabiam Onde que tava Tinha acesso Junto aos três Ia Deixou uma criança Do serviço Sempre assim né Os marmanjos Nunca salvam o mundo Só as crianças Tá ligado? Vai os três Bicho Corre a coisa Porra Padrão de Digimon Tem uns marmanjos Mó fodão Mas quem salva o mundo É a criança O protagonista Dá a Carol toda né Ai cuida do meu carrinho ali Quietinho no canto dela O jogo inteiro É que você é mesmo suspeita É Olha lá A razão é diretora do projeto Mó plot twist Ó Master Tamer Também é o título Padrãozão mesmo Bate continês pra mim agora Exatamente Pé passando do lado Os caras só pá Tá ligado? Vai descansar Olha o cara Respeito menino Deixa eu ver se dá Fazer troquinha aqui já Dá Depois que você zera Já abre o Skull Greymon Pra trocar pelo Machinedramon Agora Todo lugar que você for Do mundo Vai voltar Todo mundo normal Vai estar com as galerinhas Mas Agora todo mundo Já tem consciência Da Matrix Agora o Bertrand Pode chorar no mundo real Isso Vamos pegar aqui O Skull Greymon Fazer a última troca-troca Skull Greymon Pelo Machinedramon Bora Bela troca-troca Vamos ver a belezinha É uma sensação de vazio Quando você termina os jogos É Porque tipo O legal é a jornada Tá ligado? É Exatamente Quando você chega no objetivo final É tipo Legal Tá Com o Stay Mas O emocionante é a jornada Tá ligado? É até o caminho Você curte muito mais Quando o jogo É bom eu mostrar aqui pra galera Bom É uma zona Agora quem manda o C Para as missões É o robôzinho E é o novo Gaia É o Gaia 2.0 Esse é o Gaia 2.0 Olha aí A historinha do jogo É interessante até Depois que você vai vendo Legalzinha André André Você fez série Digimory 3 Tá no canal do Youtube Isso João Dá uma procurada lá Tá lá Só tacar lá no Chega no canal Tá embaixo o link aí Coloca Digimory 3 Vai cair na playlist Olha lá galerinha ali A Joy Joy E o Bertrand ali do lado Ah Deixa eu falar com eles Só tão ali Mostrando né Só pra mostrar Que os caras tão ali Tera do Meia Bem no meio do mapa Faleia Bem no meio Então é isso A torre central E a torre central A torre central A torre central Não muda nada Não muda nada Pecinha de carro Mais nada Nada É porque pra chegar No finalzão do jogo Eu já Tudo praticamente Bem que podia Sei lá Ter um bônus Você só vai no meio do meu andar E muda de carro Só pra tipo Você é Pra dar uma marca Tipo ó Você conseguiu Sim Mas infelizmente não Deixa eu só usar o Bertrand aqui Já era bichão GG GG easy Finalizado Amanhã A gente vai fazer o bônus Tipo eu zerei agora O Digimor 2 Mas amanhã a gente vai fazer o bônus Que eu vou subir Os 99 andares Então fica esperto Amanhã Só ficar esperto no canal Vai a sofrência Amanhã é o dia do Que André em pá Amanhã é o dia da caminhada É o dia do F1 Same state Deixa eu salvar aqui Taca bosta nele de novo Vocês são ruim Aí ó Liberou Título de Master Aí sim Master Undertamer Ah me respeite Porra Respeita minha barba Mas é isso gente Então muito obrigado Pra vocês Todo mundo Valeu quem acompanhou a série Vai ter mais um episódio Bônus né Que a gente vai subir Os andares lá E vou fazer um negocinho Pra gente pegar o O Chama Kimeramon Então valeu Elias Que ajudou aí Durante aí A série Se quiser falar alguma coisa Pra galera Ah de boa Boa noite aí Pra todos vocês E uma Parabéns Porque não é uma coisa Tão simples Apesar de parecer Zerar essa bagaça Valeu Não é Então é isso gente Vai ter mais uma Live Steam John Eu só vou fechar E vou ajeitar aqui Vou jogar Começar a jogar agora Digimon Digital Card Battle Battle Acho que é assim né É o Card Battle mesmo É o Digimonzinho de Carta Do Play 1 Curto pra caralho Então quem quiser Continuar com a gente Na live Só esperar aqui uns Os minutinhos Que eu já volto Só vou ajeitar as coisas aqui Beleza Então é isso pessoal Muito obrigado Pra todo mundo Amanhã a gente se vê No bônus aqui É isso Beijo na bunda Zeramos Digimon 2 É nóis Falou Valeu todo mundo Que ajudou também Durante a série O Se não me engano Foi acho que o Marcos Foi o O Nick Que não tá aí hoje Mas ajudou bastante Valeu todo mundo que ajudou E é isso Falou gente Beijo no Braveheart De vocês